Olá, telespectadores, bem-vindo novamente ao meu programa Jornal Seminário, onde assiste informações importantes quando o Timor-Leste acontece durante a semana. Hoje, a gente vai receber a notícia de Conabá. O governo se propõe a ato estender para o estado de emergência. O governo se propõe a ato estender para o estado de emergência. O governo de Rússia e o Conselho de Ministros, quarta-feira, decide se propõe a ato estender para o estado de emergência. O governo se propõe a ato estender para o estado de emergência. O governo se propõe a ato estender para o estado de emergência. A situação é preocupante com a situação epidemiológica. No proliferação, no caso resistente do rússia com a taz de covid-19, a nível regional, no momento em nível mundial, o governo continua a aumentar. O Conselho do Ministro de Rallona O Conselho do Estado, o Conselho Superior de Defesa e Segurança O Conselho do Ministro de Rallona vai fazer o Parlamento Então, também o governo decide Para o Fobiban Para a Excelência do Presidente da República Não vamos Fobiban vai fazer o Parlamento Nacional Para ele organizar o agendamento Para ele evitar Que o agendamento Se o que é malo Não vai fazer o Biban E a Louron Rath Foi em setembro, Presidente da República Francisco Guterres Lolo Decreta Estado de Emergência Bada Rath O Duração Louron Tolunulu Não se remata E a Louron Rath O Pedido de Extensão Acumula uma extensão Estadio de Emergência Desde Fulam Março E a Louron Rath Felicitas, Borses Aniceto Leite, Xemén Primeiro-Ministro Tauro Rath Informação Nela Lox Tamba Tauras Né Nesse serviço Uma casa O de reba Prevenção Surto Covid-19 Nolore Orçamento Geral Estado Bá Parlamento Nacional Primeiro-Ministro Moça Com a carta de emissão Do Presidente da República Francisco Guterres Lolo No retira ricas Carta Refere E a Fulam Abril Tinarihung Rua Nulo Tamba Timor-Leste Enfrenta Ela surta Covid-19 Lolita Cabral Tito Lívio Dímen Governo Se cria alta Autoridade O de coordena Projeto Siranesan Petróleo No Minerais Molo No Meia Emofon O de troca Sanana Ministro Petróleo No Minerais Vitor Raconce San Suarez Atoli Hira Cnei Foi na Sormalo Primeiro-Ministro Taurumata Andruat Quintane E encontro Vitor Relata Basefe Governo Com a mudança No serviço Sira E a cargo Sefia E a instituição Estado Sira Nebetutela E a Ministério Petróleo No Minerais O projeto Sira Nebetutela Precisa Tem que Também NPM NPM Né Né Ministério Ira Que focado Líubá Minerais No Minerais Petróleo Ou Minerais Minerais Né Sira Fato Para a Eneca Ou Samea Nossa Multim Pronto Né Sira Então Precisamente Tem que Tem que Foculir Para ir Né Então O Ençapra Agora Assunto Cercello Questão Cercello Que Fora O Sira Né Né Labele Tula Roto Para Ministério Minerais Então Tem que Precisa Alta Autoridade De Ida Tem que Autoridade De Ida Para Coordinar Também Projetos Lubukira Né Bé Projetos Né Linhas Transversais Envolve Ministérios Lubukira E Ministério Petróleo Labele Saifal Coordenador Bafal Tem que Ida Autoridade Ida Né Bele Né Sambor Trata Assunto Específico Ida Não Né Lá Os Ministérios Né Cargo Ida Tem que Conselho De Ministros Tanto MPM Né Ministério Ida Mas Agora Boatida Ida Ministério MPM Ida Ida O Cosval Tem que Ida Instituição Ida Tem que Entidade Ida Que Ministério Petróle Mous Tama Ida Laram Tanto Né La Os Competência Ministério Quando Ida Figura Ne Troca Sanana Guzmán Ida Cargo Representante Especial Estado Timor-Leste Prociso Fronteira Marítima No Desenvolvimento Projeto Petrolífero Griter Sunrise Ida Tassi Timor Ministro Netete Governo Sida Ocno Meia Maruma Ida Troca Sanana Guzmán Ocno Agora, a gente tem que fazer isso, mas a gente tem que fazer isso, mas a gente tem que fazer isso. Entretanto, ex-representante especial timor-leste do processo de fronteira marítima no desenvolvimento do projeto de petróleo Gritar Sunrise, Sanana Guzmão, Resigna-An e Aloram Sanrures, Senida Fulanzuelo, de Ucicarta e Beniharuca do primeiro-ministro, Taurumata Andruak. Octaviano Gomes, Aniceto Leite, ZMN. Agora, a senhora tem o PD-RUS explicação do governo, quando o processo Gritar Sunrise precisa ter estudos. Deputada CNRT Virzinha Anabelo, no deputado Partido Democrático Antônio da Concessão, a tua exigência, né, bem-heira comissão C, rodê, a laudência conjunta, o Ministério Petróleo, Recurso, no Minerais e Reparlamento Nacional, deputada CNRT Nhateten, o resignação e chefe negociador principal de limitação fronteira marítima, que irá la senhora na Guzmão, anpemi, o Timor-Gap, vieran atodada cadouras mais Timor-Leste, caba Austrália. Deputado Partido Democrático Antônio da Concessão, o seu Ministério Recursos Minerais atual a explicação, quando a razão saída precisa atual a estudos, quando o processo de adagadoras mais Timor-Leste. Só que a informação é que a gente tem que decorrer, mas a gente tem que dizer que se precisa atual a falha e novos estudos, que é que a gente tem que ter mais Timor-Leste, ou que a gente tem que entender. A gente tem que ler e ler, e a gente tem que ter razões para o debate, mas a gente tem que precisar, uma explicações políticas, nem técnicas, nem a gente tem que entender. Não é a minha mãozada, não é o deputado, eu vou fazer uso do apoio político, e eu falo que não é a nossa mãe. E se nós falarei, falo que a gente tem que ter estudos, que tipo de estudos, E qualquer estudo requer investimento. Se ainda passar o mesmo estudo, se ainda continuar o mesmo estudo ou se ainda precisar. Presidente de ANPEM, Florentino Matheus, clarifica o processo de negociação Gritter Sunrise. Isso é um papel importante, não tem que continuar o processo. Mas bem, precisa atual regulamento no diploma complementar CERA, atua segura a Operação Gritter Sunrise e a futuro. Belelau Rodiak. A minha fila falha é uma discussão técnica que liga para o enquadramento legais nos fiscais e tributários do governo da Austrália. Ainda não, não, assegura a CATAC no fim de atingir o tratado de limitação de fronteiras. E a equipa anteriormente envolve na FATIN, sobre o presidente 60, mas que existe. E agora, a equipa anteriormente, não é que a RATUR, a disposição transitória para a GPDN, a ULUC, diretor para a área conjunta de GPDN, a minha RATUR, o processo sanitário, que está agora, o processo de dano, a equipa na FATIN, a que continua. Significa, há muitas dúvidas sobre o pipeline do Timor-Leste. Em princípio, a RATUR tem que retorar o enquadramento legais e o enquadramento tributário e instrumentos complementares, diplomas complementares, a que ele assegura que a cooperação e o futuro da Campo-Greta-Sanais, se ele é retorado para o educado russo, em absência russo, leis associadas a serão. Governo Timor-Leste e o Governo Austrália assinam na Acordo Fronteira Marítima e em Nova Iorque e a Lormen, Fulano, Março, Tinagrin, Grua, San Jose, Singualo, na Beacina, Rússia, ex-ministra, negócios transeiros australianian, Zúlia Bishop, no ex-ministro, adjunto, primeiro-ministro, vai de limitação fronteira Timor-Leste, Hermenê Zildo Pereira, Roussin, Rússia, secretário-geral, organizações, Nações Unidas, ONU, António Guterres, no presidente, conciliação. Deputada Carmelita Muniz critica a execução do orçamento e a Gabinete do Primeiro-Ministro, também diferente ao portal Transparência. Carmelita Muniz atocrite cani, banheira a Comissão A ou Comissão C, a la audência ou o Gabinete do Primeiro-Ministro, da URMATAMROA, ba apoio Sociedade Civil e Inspeção Geral do Estado no Conselho Interministerial, Reforma Fiscal. Carmelita Hatete, cefe e Gabinete do Primeiro-Ministro, explica, rúbrica Capital Menor atuatende ba necessidade e urgência, o de soça equipamentos, ba média, Gabinete do Primeiro-Ministro. Mais bem realidade, banheira a acesso e o portal Transparência, Gabinete do Primeiro-Ministro, lá executa orçamento rúbrica Capital Menor, o de soça equipamentos, ba média, mais bem execução botliu, o de soça careta romontante, rihunnen nul resseunvalo. O de soça é o equipamento, o de soça é o de comunicação, câmeras, computadores, computadores, mas quando eu tenho o portal de transparência, o de soça é o de soça, capital menor, e o de soça executa ba comunicação, equipamento de comunicação zero, e o total 55 mil, mas execução zero, e o de soça é o de soça. 776 mil, execução zero, e o de soça executa. Outros equipamentos, e o de soça executa 7 mil 800, ou se 10 mil, e o de soça executa. E o de soça executa para o clima, mas o de soça carreta. E o de soça é o de soça, 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 equipamentos, baía, comunicação, só se a careta, sim, 68,3 milhões. Sefi, Gabinete e Primeiro-Ministro, Azevedo Lourenço Marçal, clarifica, e a rúbrica capital menor, a la execução ba necessidade e urgência, o de soça dun equipamento média, ba Gabinete e Primeiro-Ministro, unian. E a media, o Gabinete e Primeiro-Ministro, não tem equipamentos, media, câmera, que é o de soça, mas agora, a gente tem que ter serviço, equipamentos, não tem que ter antigo, não tem que ter a ajuda, ter eficiência, e serviço. Até agora, jorna-lista, e câmera, a gente tem que ter a ajuda, então, é facilidade do Estado, para o governo, para formar, para realizar o serviço. Equipamentos, antigo, e da Roma temos a facilidade. O computador é um barco antigo e da Roma é a cara que você acelera o serviço, você tem a nossa laptop privada para você acompanhar o serviço para você. Então, a alocação de capital menor é que cobre o computador, o balão é que a função essencial é que a alocação é o serviço para você. A prioridade é que o computador é essencial, equipamentos para a mídia, comunicação, depois, o processo de aprovisionamento. A prioridade é que o governo está em um orçamento promulgado, mas o processo está em um lugar. Todas as medidas são o portal de transparência, o gabinete do primeiro-ministro, a execução rúbrica e a capital menor, zero, a execução do orçamento, Botlio, Baçosa, Careta, Celestina Teles e Lugayo, Dímen. Ministério da Saúde preocupa com a movimentação ilegal e a fronteira. A preocupação é que o governo implementa o estado de emergência, mas o cidadão balão continua a cumprir o ditado sai ilegal à área fronteira. Não é cidadão nebem a caíra quarentena, no autocuarentena, a maioria cidadão nebem a caíra quarentena, a maioria cidadã nebem a caíra ilegal, a mutu atos ruas se anuloressin. No rússi número mai rússi fronteira Batugede, salele, sacato, o exilio no Passabe. O que é o que é o que é o que é a oportunidade, é que o serviço do Ministério da Saúde trabalha com o serviço do Ministério da Saúde, que está no serviço do Negócio, os ilegalos de termos ruas se adaptam, o peso do trabalho do profissional de saúde, que tem que trabalhar com o serviço do roteira, estamos no domingo, e a certeza é que é legal ou ilegal, e que é o governo designado. A gente tem uma recomendação para o governo, para os ministérios relevantes, que temos uma medida para nós, e que não vai evitar essas recomendações. Fazer sua situação para o governo, é que precisamos de uma contribuição. Nós precisamos de um espaço e de uma mobilização de recursos, que são recursos que todos são de controle e transporte. Mas nós temos essas recomendações, que precisamos de uma hierarquia, Então, não é que ele pode fazer decisões políticas para ele. e for ameaça da comunidade em minha vida. E fizerem a babo, Zayme dos Santos, e amém. Primeiro-ministro declara a possibilidade de seitar a área fronteira. Não é preocupação ainda que levanta barrago, não? Mesmo em estado de emergência, isso foi autorização. Sim, isso foi autorização, mas ali a autorização para a CIRNB, por exemplo, a embaixada CIRNM, parceiros de desenvolvimento de CIRNINIA, funcionários de CIRN, empresários de CIRNB, a relação, e tem atividade econômica, foi autorização. Mas a moça discutiu na possibilidade do bloqueio na fronteira para a estrangeira. Ou, e ainda, e ainda sei o que, mas CIRNB, por exemplo, e tem um nível mais ilegal, mas hoje, na carantina, está lá, se não é mais CIRNB, se não é mais CIRNB, nem Ida. E o CIRNB, se não é mais 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 CIRNB. O governo aprova o decreto-lei ato for apoio sexta básica para cada uma cãe e a Timor-Leste. Projeto-decreto-lei apresenta o seu ministro coordenador assunto econômico Joaquim Nameral, retendo na aprovação a uma alteração CIRNB e a conselho ministro quarta. O decreto-lei ato estabelece a medida apoio para a família CIRNB e a atribuição sexta básica. O objetivo do seu medida ato estimula a economia e a curto prazo foi incentivo para a produção no comércio e o âmbito plano de recuperação e a economia nacional. O projeto-decreto-lei em Mós ato mecanismo no condição CIRNB para a implementação da medida e a CIRNB no cria regime especial para o aprovação e o âmbito atribuição sexta básica. Sexta básica se atribui no fulano dezembro na BNB montante fixa de uma uma cãe do dólar no R$1 em Lima atribui para cada uma e a família e a Daniela durante fulano R$1 em Lima sexta básica ida pela troca ou folha sexta básica corresponde a valor o sãn no montante final depende número de membros uma cãe em Lima e o governo sexta básica e o sãn sexta depois se define a decisão para o governo por enquanto por enquanto o sãn tem se define o sãn saída saída depois se o sãn apresenta a lista final mas o conselho de ministros se aprovação a proposta e o sãn e o sãn PCM se serviço remoto com o MECAE se serviço remoto com o Ministério Relevante será ajustamento para parte de valor ajustamento e o sãn se identifica com o nabalista sãn beneficiar o sãr se sexta básica no dar agregado familiar inscreve o livro Resisto Umacain no território nacional e o momento no distribuição da sexta básica apoiou nesta famosa da cidadão Timorão no instituição socioeducativa religiosa sanitária no prisioneiro no se sim o que não inclui o sãr no umacain sim estamos estamos em operações para o comprar tempo precisamos de flexibilidade para a lista também às vezes a região ou a distrito ou produtos que são potenciais para a lista e a lista a lista única prevalece o terítorio tomo e a distrito a todo produtos não barato ou produtos que não barato e selo clai A gente tem uma discussão sobre os produtos da cidade e a gente tem uma lista de flexibilidade para comprar. A gente está fazendo uma distância agora e a gente tem uma flexibilidade para comprar e o período de tempo não vai parar. O produto é o mercado local, e isso não incentiva o produtor, o mercado é muito bom, e com certeza estimula o potência de produzir, e o produto é muito bom. E o mercado é muito bom. O mercado é muito bom para que a família seja sustentam as necessidades básicas, e não contribui a combater as suas suas ambas, e a vulnerabilidade, porque não existe essa região e o território que não há, e não é isolado. O mercado é muito bom para que a família seja melhor, e a alimentação é muito bom para que a família temor-leste, e não tenha impacto negativo, e menos rendimento. Octaviano Gomes, Aniceto Leite, ZMN. O Parlamento Nacional questiona o governo a discriminação da jornalista Linha Frente. A questão não declara a Rússia deputada da bancada Freitlin, Marito Mota, lei Rússia discussa o relatório de execução do fundo do Covid-19 com a relatório de adotação do orçamento de na Rio de Janeiro do União. Marito Mota afirma, durante a estadia de emergência, quase jornalista, o que a 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 jornalista, a Rússia direita, a torreta um subsídio, não é? Mas tem a informação que a jornalista, o que a jornalista está sendo integrado. Agora, o jornalista, o que a jornalista está sendo integrado, durante a minha foto plenária, o que a jornalista está sendo integrado, o que a jornalista está sendo integrado, o que a jornalista está sendo integrado, durante a minha foto plenária, o que a jornalista está sendo integrado, durante a minha foto plenária, o que a jornalista está sendo integrado, durante a minha foto plenária, o que a jornalista está sendo integrado, durante a minha situação, A situação é um período de emergência da rua, não é? E o governo não tem direito para o governo. E o governo não precisa ser ministro de explicação ou clarificação, sim. Atando o assunto, o ministro do Assunto Parlamentar no Comunicação Social, Francisco Zerónimo Hadetan, o governo ralou o processo baseia a lista, não me recomenda a Rússia e a instituição meio da Sira. Também ela os governos, mas ela a discriminação. Eu sou a Rússia, a lista de Serné, a lista de Serné, mas a Rússia, a empresa de Serné, o centro de gestão de crise, depois o centro de gestão de crise, o Ministério verifica e o Ministério analisa pelo Ministério do Finanço que o decreto-lei aprova o pagamento. Antes de ser fechado, o Francisco Guterres Luolo promulga o decreto-lei Linha Frente-Sira, onde envolvemos jornalistas no Linha Frente, onde processa subsídio. Fátima Pereira, El Lugayo, GmN. O Parlamento Nacional continua exílio e governou atuando o pagamento do subsídio agregado familiar para o reclamante-sira. Mas que o Parlamento Nacional aprovou no Orçamento Fundo Covid-19 para a Lua ONU, mas que o governo implementa o estado de emergência para a Lua ONU, mas que o governo implementa o estado de emergência para a Lua ONU. A continuação do pagamento para a família Sira Nevema, que durante a cidade de Cicmo, Sira Nevema contesta, reclamando a Sira Nevema. E tem que ser para a justiça. Para a justiça, a Ita Lavele, dado o tempo, a razão, se agora o estado de emergência, aplica no estado de emergência. E tem que ser para a continuidade para decisões e medidas políticas, que não vai acontecer antes, que não vai beneficiar para o Sira Nevema. Deputada Nelly Menezes Moç, o sugo governo vai ingira para o pagamento do subsídio para o reclamante-sira. Também o governo vai promete para o povo. Dizendo o apoio monetário para o povo o público, exatamente oandy Menezes Moç, que não vai acontecer antes do discurso. O Ministro do Assunto Parlamentar no Comunicação Social Francisco Zerónimo clarifica o governo precisa ralo verificação de dados, molucato ralo pagamento e reclamação para subsídio agregado familiar. E aposto que serão os dados claros. Também não tem ralo serviço a uma casa, não é? A gente identifica a luz. De herdados do governo Sima, agregado familiar reclamante, Ramon do Cris, em São Paulo e Sinhat, Celestina Teles e Lugayu, de Imen. Laia de Alamba formando e a Israel, a torreta em subsídio COVID-19. Declaração de Fonseu e se ministra negócios transer na cooperação, Adeliziza Magno, onde responde para perguntas, deputado António da Concessão, bem-he apresenta relatório de execução Fundo COVID-19, no relatório de execução, dotação, orçamento trimestral. Governante não atuíra, mas que estudante hiracneia contrato, formação termina, mas o governo Israel continua a possibilidade. Para formar o hiracneia, a torreta não aprende. Também não é o seu obrigatório, tem que deportar. Além de não, quando o estudante não bolseiros, em relação ao selo, o governo ralo na pagamento e subsídio para fazer primeiro no Darwok, também é subsídio para estudante não bolseiros. A execução quase atinziona 100%. Israel não é o seu direito, mas também é estudante bolseiros. Portanto, se Aquele que eu pedi do Ministério do Ensino Superior, o Ministério do Ensino Superior coordena o AMI, se acomoda a proposta, se dá uma solução concreta, se é temporária, se é opção, mas como se é Timorã, se é russona, o governo tem que acomodar. Antes, na Estudante Riton-Ressin-Rua, na Bebatir Formação Moderniza a Agricultura, que a Agricultura Avançada e a Israel, de Rússia, vendeu o NBGM no acesso. Existe o governo Timor-Leste, a tubuca solução, rode de Porta Sira. Também o contrato da formação termina a ONU, inclui o risco da transmissão COVID-19. E a terra santa, a pandemia da COVID-19, o volume é bom, cada lorão aumenta para beber, infelizmente, e a condição clima é humana, vai ir a sedentar maia, clima é mali. Tolo, a tu clarifica para o governo Timor-Leste, cata. E a colega, a estudante, ainda desconfia, reta na ONU COVID-19. Ainda, a minha fatia exige para o mistério competente, a tu facilita o vizente, fila para o Timor-Leste. Mas que não é entre a estudante Timorã, Riton-Ressin-Rua, ainda positiva na COVID-19, não dá um, e ela faz isolamento. Fátima Pereira, Elugayo, GMN. O Ministério da Agricultura no Pescas coordena a ONU com o Ministério do Negócio Estrangeiro na cooperação, ou de Lorefila, formando IA Israel. Ministro da Agricultura no Pescas, Pedro Reis, ratou a questão ne, a foi na audiência da Comissão de, e a Parlamento Nacional. Governante, ele explica, a turla Losh, formando a agricultura, e a Israel, Lorefila Tiona. Mas bem a questão administrativa, torre em loram, se dá o fila, mas bem o governo, continua o esforço, se é Lorefila fila mais. Agora, a mí é a comunicação da Uela, só que foi o estrangeiro da Uela, só foi na lição da Uela, mas tem assuntos administrativos, administração, mas também continua a negociação para o enxato. o Moro Serenã e o Moro Serenã. Conjunta com posto Rússia e Comissão Anticorrupção, CAC, Polícia Nacional Timor-Leste, Direção Nacional Transporte Terrestre, Comissão Função Pública na Direção Patrimônio Estado, aloação repressivo rodirá a fila careta Estado Rússia ex-funcionário contratado, Ministério da Educação, Lino Mendonça da Silva. Ação repressiva na equipa será diretamente para ex-funcionário na residência e aldeia Berbido, Suku Becora, posto administrativo Cristorei, município de Lili. Ação repressiva na equipa será diretamente para ex-funcionário na residência e aldeia Berbido, Ex-funcionário contratado não é confirma careta refere retando ação do Banco Mundial. E atinam em Rio de Janeiro, 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 em Lima, não é utilizado o serviço para o projeto de construção na escola de ensino básico e território, mas bem antes termina o projeto, careta refere a varia teatro agora. Ação repressiva na equipa é toda a área, a varia teatro agora, A CIDADE NO BRASIL 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 Não podemos fazer isso. Quando eles foram foda para resolver um problema, eles podiam resolver o problema, para que os policiais saibam resolver o problema. Todos os homens não têm escondido. Nós não estamos sendo sendo um serviço. Mas vamos poder de ver que nós já estamos sendo sendo uh olhados, não vai ser como um dia como um dia e de volta o dia não se encontram o que ele não tem o que você estava fazendo? você estava fazendo isso? não o que você está fazendo? eu estava fazendo isso porque eu não estou fazendo isso mas o que você não vai se fazer eu não sei mas o que você está fazendo Entretanto, vítima de namorado não dá suspeito. Pentele detenha-se lá onde submete-se para o processo de investigação. Napoleão Xavier, ZMN. Polícia Unida de Marítima captura cidadão Naintolo na behatama minerai ilegal. Naintolo é composto com cidadão de indonesia na rua Timorão e da cidadão se captura na rua Nuluresin rua, Tukurua Madrugada, e a área Bemalai Palakasuku, Sanir Imposto Administrativo Balibo, Município Bobonaru. Nuda revidência, Polícia Unida de Marítima prende minerai massa Nuluresin e bela-se bero a ida o de transporte a mai Raimaran. Minerai nele-se osa justi cidadão de Timorão nida o inicial ADSI e bela-iha Palaka o valor dolar atus Nuluresin. Cidadão de indonesia na rua, e estima-ruan é a iha Silaua Matambua o inicial TPNO-MM. Polícia Unida de Marítima transporta queda-se a iha posto Polícia Marítima iha Atabai no Equipa Serviços Saúde Atabai que o desinfectam, molo que se mete para o processo de investigação por entrega para a Polícia Serviços de Investigação Criminal Bobonaru a continuar o processo de investigação no Haruka Tama Quarentena. Comandante Polícia Marítima Companhia Bravo Atabai Insp. Sefi Pedro da Cruz Ateten Polícia Unida de Marítima consegue captura cidadão de Sidane tambah apoio informação antella humanidade palaca. lima cidadão Obrigado por assistir. O Comandante Polícia Unidade Marítima, Superintendente Basílio de Jesus, reconhece o PM menos meus roos, mas o Comandante em Coraza e o Membro Sirato continua a usar o Comunidade de Nian para controlar a atividade de pesca na transação ilegal da área marítima. O Comandante Polícia Unidade Marítima é o Comandante de Nian para controlar a atividade de pesca na transação ilegal da área marítima. O Comandante Polícia Unidade Marítima é o comandante de pesca na transação ilegal da área marítima. O Comandante Polícia Marítima é o comandante de pesca na transação ilegal da área marítima. O Comandante Polícia Unidade Marítima é o comandante de pesca na transação ilegal da área marítima. O Comandante Polícia Unidade Marítima é o comandante de pesca na transação ilegal da área marítima. O Comandante Polícia Unidade Marítima é o comandante de pesca na transação ilegal da área marítima. O Comandante Polícia Unidade Marítima é o comandante de pesca na transação ilegal da área marítima. O Comandante Polícia Unidade Marítima é o comandante de pesca na transação ilegal da área marítima. O Comandante Polícia Unidade Marítima é o comandante de pesca na transação ilegal da área marítima. O Comandante Polícia Unidade Marítima é o comandante de pesca na transação ilegal da área marítima. O Comandante Polícia Unidade Marítima é o comandante de pesca na transação ilegal da área marítima. Comandante Polícia Unidade Marítima é o comandante de pesca na transação ilegal da área marítima. A gente apoia o processo de seleção para a sua opinião. Por isso que tem um incidente muito, não faz informação, não faz a luz. A gente tem que fazer o valor de saúde e saúde, não faz a luz e não faz a luz. O exame é muito assistente. Tanto o candidato Sira, o funcionário Sira, é muito importante. O diretor nacional de emprego exterior, Filomeno Suárez Atutang, o critério aplica para o candidato Sira e também o serviço de Maxi Halau e a Austrália Todan. Não tem critério, não tem estabelecimento para a Austrália diminuir o número de pessoas. Quando o livro, a Austrália é considerada que a casa não dizia que é livre. Quando o livro, a Austrália é descoberta. Depois, há tanta oportunidade de ser mais, mas a Austrália. A Austrália é considerada que a Austrália é um lugar de trabalho. A Austrália é um lugar de trabalho. A Austrália é um lugar de trabalho. para atribuir e competir com as condições que o governo quer. O candidato Serviço Sira e o município de Lili, Nebema Clio e a seleção de documentos é muito clio, rio e 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 rio. A Austrália é um lugar de trabalho. A Austrália é um lugar de trabalho. A Austrália é um lugar de trabalho. se vive.... e ter97 Babri II e rio, a Austrália é uma Cruise Programação. Tem benefício. A gente não sabe o que tem agora. Depende, né? Depende da demanda, né? A gente vê que é o russo, né? E estamos com o valor da EMA, mas a gente tem que ajustar. EMA ainda vai sacrificar, preparar um, rarar o teste do outro, ler o tia, mas depois vai lá atrás e de repente arranca a tia, né? Aí, né? Aí, tá, né? Se acontecer, né? Aí, o inspetor-geral, o Bukatop, investiga a situação, né? O relatório, pronto, muda o sistema, né? Deputado PD Mariano Assanama e Sabino Mosh consideram teste físico para o trabalhador siranei. A gente tem o teste, a tu sai militar. Agora tem a raiz, se é importante para a saída. Importante para a inglesa, importante para a mentalidade, para a mentalidade. A idade é importante, mas precisa mudar a idade, a disciplina, a disciplina é o suco. A disciplina é a disciplina para que a gente tenha dormitores para que a gente tenha fulano. A gente tem que mudar a idade, e a precisar de tudo, a gente tem que ser militar, a gente tem que ser polícia. A tese físico, a gente tem que ser todo. E a gente tem que ter o governo e o dever para criar campo de serviço. A gente tem que ser tratado adequado e digno. O governo tem que ter o dever para governar o direito do povo. Antes, o candidato trabalhador à Austrália, Abraão da Concessão, a gente tem que ser tratado de implementar o candidato que a gente tem que ser membro FFDTL, o PNTL. A gente tem que ser tratado de fazer o sistema que a gente tem que ser tratado de oportunidade. O parlamento entrega uma carta reclamação ao professor voluntário Sira, do Ministério da Educação. do Ministério da Educação, do Ministério da Educação, da Juventude no Desporto e da Sala Grupo Mulher-Parlamentar Timor-Leste, do IPTL. E a audiência no representante povo na entrega carta reclamação no documento Justificação, com o novo professor voluntário na Insanulice em Lima, na Bela Simo Salário. Antônio Rússio em Lima, no Rio de Janeiro e da Sala Grupo Mulher-Parlamentar Timor-Leste, do Bernardoqui e da Sala Grupo Mulher-Parlamentar Timor-Leste, do IPTL. A fazia Coelhocel, do que é a intenção do livro? Professoras e professores, do ensino secundário-geral, do Carlos Filipe Coelho, do PNTL. Obrigado. O ministro da Educação e Juventude no desporto, Armindo Maira, tem o problema e participa na reclamação. Mas se há uma análise na Beclean, o mandato do governo anterior declara que tinha reunido no Sintolo, que era um professor voluntário. A audiência, mas também a Comissão de Revisão Orçamental e o Ministério de Finanças, até no começo da DERTO, o CALAM, não é que ela consegue sair. E se ainda mais qual é o presidente do Parlamento, a Comissão de Juventude, o terceiro estudo, o governo anterior. Agora, estamos lá, vê, também o problema, os professores voluntários, tem o arantomado na barra. Antes de ler o dia de setembro, o professor Nençã Nunes em Lima se reuniu com o presidente do Parlamento Nacional e o presidente da Comissão Ziguei. O professor Nençã Nunes em Lima se reuniu com a escola de ensino secundário geral do Carlos Felipe Semenes Belo, em localização e área rural, no difícil acesso à estrada pública, na nossa escola Cira e no posto administrativo, no município. A comunidade do Sulco Seloy Craik preocupa com a condição de estrada nebedurante nem ser acesso à dificuldade do movimento do transporte público e a tempura. A preocupação é que o professor Nençã Nunes em Lima se reuniu com a comunidade do Sulco Seloy Craik, quinta-semana, e a aldeia Raikualefa, Sulco Seloy Craik, posto administrativo Aileu Vila, município Aileu. Se fiz o curso Nençã Tete durante o Tindambaracona, a comunidade do Sulco referiu com a estrada que dificulta o movimento da comunidade. A preocupação da comunidade do Nençã é que a relação é com a DALA. O Brasil tem a comunidade do Sulco Seloy Craik, por exemplo, que se dificulta a comunidade do Sulco Seloy Craik, quando a comunidade tem a comunidade no produto do mercado. O Brasil é o primeiro governo até agora e a comunidade preocupa com a DALA. O Brasil tem que a comunidade do Sulco Seloy Craik, É a razão que a autoridade nacional tem que fazer o impasse política, o impasse da Covid-19. Não é que isso tenha um impacto, mas não representa a comunidade em Lima. A minha autoridade, a parte do governo, o Ministério do Sérgio, que tutela. Se fizemos informar, baseado em dados de agregado familiar, o suco seloi craig e a aldeia sanulu, total população riunhat resim, no total umacang riunhual resim. Xenia Fernandes, Jaime dos Santos, Jemen. E te botzira acompanhando te onas informações importantes do sistema Nidane, já muda com a equipe de serviço para a produção de program Nidane, deseja um domingo até te botzira. Adeus! Adeus!